No dia municipal da pessoa com deficiência, amanhã foi de mobilização em Teresina. Um grupo de cadeirantes foi ao centro da cidade chamar a atenção da população para o respeito a quem não tem a mesma facilidade de locomoção. O propósito também era de cobrar do poder público e também da iniciativa privada ações que garantam acessibilidade a todos os espaços. Eles ressaltam que em muitas repartições, os balcões nas recepções são para atendimento só de quem está em pé. Você chega num órgão público desse, na recepção, nossa, é decepcionante. Quando você chega para falar com alguém, a pessoa está do outro lado, a distância é muito alta. É a mesma coisa que você fosse me entrevistar em pé. Eles não pensam que tem pessoas com deficiência, tem as pessoas que ela não, tem a pessoa cadeirante. Outra grande dificuldade é o atendimento do transporte eficiente. Os cadeirantes reclamam que, à tarde, não conseguem contato com o número de telefone para agendamento. São, em média, 10 micro-ônibus para atender mais de mil cadastrados. Quantidade considerada insuficiente e que, segundo os usuários, a frota está sucateada. A gente tem várias reivindicações, mas hoje a gente está voltado para o transporte eficiente. A gente vem sofrendo com a frota que está sucateada e a gente vem pedir para o prefeito, os responsáveis, que tenham mais um olhar voltado para esse público. Para a gente, que nós temos o direito de ir e vir. E com essa frota, com esses carros quebrados, com essa deficiência, nós estamos impedidos de fazer as nossas atividades. A S-Trans se posicionou através de nota, informando que hoje são disponibilizados 12 veículos para o transporte de cadeirantes em Teresina e que só nos dois primeiros meses deste ano foram atendidas, em média, 17 mil pessoas. Houve também uma reunião nesta semana com representantes de estabelecimentos comerciais e de shoppings para cobrar o respeito às vagas reservadas para deficientes físicos e para idosos nos estacionamentos. Ainda assim, o assunto deve ganhar uma discussão ainda maior no Ministério Público, onde está marcada uma audiência pública para a próxima sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã.